O Progresso, clube uruguaio em que Valentim Adamo estava atuando por empréstimo, anunciou nesta terça-feira a rescisão de contrato com o atacante, que pertence ao River Plate do Uruguai e está a caminho do Botafogo. Obrigado, Valentim! Hoje foi rescindido o empréstimo, e o atacante não continuará na nossa instituição. Gols, assistências, profissionalismo e entrega. Por tudo isso, fica o agradecimento de toda a torcida, e o desejo de sucesso escreveu o Progresso. Adamo tem 21 anos, e deixa o Progresso, clube da segunda divisão do Uruguai, com 10 gols em 20 jogos. O Botafogo vai pagar 300 mil dólares, por 80% dos direitos econômicos, com o River Plate do Uruguai, mantendo 20%. O atacante vai assinar com o fogão até 2026. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.